Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Refiz o Talkman e coloquei ele para responder perguntas lógicas. E lá do canal do GamaPliz, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema pra gente poder ver o que é essa parada aí. Eu não entendi muito bem o que significa, eu não acompanho essa parada. Parece que tem um cachorro na thumb, eu não sei quem é esse cachorro. Eu não sei que programa é isso, não sei que talk show, sei lá, meu irmão. Eu vou descobrir tudo com vocês agora pra poder entender, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E reitas, a poderosa Blackjack está lá, pegue e beija à vontade e continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Nária! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez um vídeo bem estranho e diferenciado, só que antes da gente passar pra ele, eu quero falar pra vocês rapidinho sobre o nosso querido momento Alura. Só que dessa vez a gente não vai falar dos cursos incríveis que a Alura tem, e sim de uma coisa em específica que está rolando, que é a Imersão Dev. Um curso totalmente gratuito da Alura, com 10 aulas e uma rede de apoio pra você aprender programação do zero. Digo e repito, o curso é totalmente gratuito, então você pode ir lá e se inscrever agora já. A live de abertura do evento vai acontecer no dia 2 do 9, e as inscrições vão só até o dia 4 do 9. A Alura está se esforçando em tentar tornar a programação um pouco mais acessível, tanto que pra se inscrever você nem precisa ser aluno da Alura, e eles ainda vão ter intérpretes de Libras nas aulas, ou seja, uma coisa super maneira e diferente dos outros cursos. Programação em geral é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e do mesmo jeito que eu aprendi muitas coisas do zero, você também pode aprender seguindo a Imersão Dev da Alura. Link que está aí na descrição pra você se inscrever, e bora pro vídeo. E pra explicar pra vocês a ideia do vídeo de hoje, eu tenho que voltar pra uns meses que foi quando eu gravei isso. Eu estou gravando isso em junho de 2022. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas o que importa é, nessa época tem muitos canais falando sobre um tal de Talking Ben. Uma pesquisa rápida por Talking Ben dá todo tipo de resultado. Tem vídeo de canal brasileiro, tem vídeo de canal gringo, tem vídeo de não invoque o Talking Ben às 3 da manhã. E talvez se você vive debaixo de uma pedra que nem eu, você nem saiba quem, cacete, é o Talking Ben. Então eu vou explicar pra você. No trailer do aplicativo pra celular já fica bem claro que o Talking Ben é esse cachorro. E, vamos ser sinceros, grande parte, ou a parte mais importante do que ele faz, é responder perguntas de sim ou não. Ele pode fazer mais coisas, tipo ir pro laboratório, fazer misturas de químicos num pote, mas a maioria da galera usa ele pra responder perguntas de sim ou não. Vendo a fama desse negócio, eu não pude evitar pensar quão fácil seria programar um robô que te respondesse uma coisa aleatória, já que basicamente já existiam vários jogos online famosos que faziam isso. O Salsicha Evidente é um que eu me lembro de brincar muito quando era criança. Eu ia lá, perguntava uma coisa pra ele e me respondia, definitivamente. Cara, eu lembro de um, agora que ele botou a foto do capiroto aparecendo ali, enfim, tinha uma, né? Isso na época, pô, em 2005, cara, olha só como eu sou velho. Cara, que, é, o cara, tipo, eu não sei, mano, eu não sei como é que é essa parada não, é um negócio da Coca-Cola, tá ligado? Tinha uma época aí, eu não sei se ainda tem essa parada hoje, com teoria da conspiração, que, tipo, você pegava as imagens, a imagem da logo da Coca-Cola, juntava duas, né, um espelhado, e aí se você juntasse fazia um rosto de um capiroto ali qualquer. TAMO RATO! E também tinha um site que também parece que era na mesma pegada, e também que era de pergunta e resposta, só que não era simplesmente sim ou não, ele literalmente respondia pra você, tá ligado? Eu acho que, com certeza, era um robô, tá ligado? Só que da forma que eram feitas as perguntas, da forma que eram dadas as perguntas, mano, era meio assustador, tá ligado? Então, é sinistro, né? E eu já pensava quão místico era o negócio. Então, será que eu conseguiria quebrar esse misticismo e fazer eu mesmo um robô que fizesse isso? Só que pra confirmar que eu era capaz de fazer esse sistema, eu precisava primeiro testar eu mesmo o Talking Ben. Então, eu tentei instalar ele no meu celular. Beleza. Instalar esse Talking Ben maldito. Ok, 56 MB e tá demorando pra baixar. Voltaremos. Tá, a verificação aqui diz que ele é seguro. Tá bom. Mas que eu duvide. Nós valorizamos sua privacidade. Por que que deveria ter alguma coisa sobre isso? Ah, tá, não. Se eu deixo eles verem todo o meu celular, não, beleza. Não posso de ouvir, preciso de acesso ao microfone. Beleza. Quer mais o quê? Quer mais 50 reais? Ele quer mais 50 reais. Alô, você está me ouvindo? Que porra é essa? What the fuck, mano? Filha da p***. Mandou calar a boca. Eu odeio o Ben. Filho da Xuxa. Ben. E aí, Ben, como é que você tá? Tudo bom? Caralho, me responde direito, cara. E aí, tu gosta de uma... De uma p***. Você filha da p***. Me responde direito, Ben. Você gosta de p***. Tu tá surdo, seu cachorro velho, filha da p***? Tu gosta... Responde alguma coisa com sim ou não? 2 mais 2 é igual a 4? Tu é burro, seu b***. Ué, mano. Ah, tá. Tu tá rindo. Tu é analfa... Tu é analfabeto? Não. Tu é engraçadinho. Então é isso? Yes. Vou te quebrar, seu cachorro filha da p***. Quer uma porrada? Ai, caralho. Ficou sem resposta. Ué? Eu não fazia ideia que eu podia realmente dar uma muqueta nele, nesse desgraçado. É isso que tu merece, seu vagabundo. É isso que tu merece, seu vagabundo. Agora eu tô feliz. Agora eu tô feliz. O que é isso? O que foi? O que foi? Para de mim, seu vagabundo. Para de mimitar, seu vagabundo. What the f***? Pochete, mano. Não gostei. Depois dessa demonstração ridícula de maturidade da minha parte em brigar com o aplicativo de celular de um cachorro falante, eu senti mais confiança de que eu era sim capaz de programar isso. O primeiro passo era fazer o cenário no Photoshop. Então eu já abri um arquivo com uma resolução de um celular HD e a gente já podia dar uma analisada aqui no que o Ben tinha. Ele tinha uma cadeira, então vamos começar colocando uma cadeira. Já com a cadeira posicionada, agora a gente precisava de uma mesinha com um telefone em cima para ele poder atender quando a gente ligasse para fazer as perguntas. Com zero dificuldade, eu já consegui colocá-la lá para o lado da cadeira e estava tudo se encaixando perfeito. Mas eles não podiam ficar voando, né? A gente precisava, então, de um chão com textura de madeira. O problema é que eu ainda não tinha deixado o fundo da cadeira transparente e quando eu tirei, eu tirei muito mal, ficou tudo cheio desses fragmentos brancos aqui. Perfeito, né? É o que a gente esperaria de uma coisa feita por mim. Agora, usando o poder que me foi dado de saber perspectivas perfeitamente apenas com meus olhos, eu rearranjei a textura do chão para que parecesse que ele estava numa foto real. Ok, ok, olha que realismo. Para fechar todas, a gente só precisava de um papel de parede. O que eu mais gostei foi esse aqui, eu achei ele bem vivo, bem feliz. Só que ele não tinha a parte inteira, então eu só espelhei ele e você nunca iria reparar porque ele está espelhado ali para baixo. É foda-se. Agora era só aplicar um truquezinho aqui de degradê no fundo, para parecer que ele estava bom no fundo. E... Caramba, hein? O cara é um mestre do Photoshop. Agora, a gente precisava de quem ia ser a nossa cobaia, né? Quem ia ser o personagem que ia estar sentado nessa cadeira? E eu vou te responder. Quem? Ben 10. Eu fiquei uns dias pensando o que eu poderia colocar no lugar do Talking Ben, até que eu me liguei. Porra, peraí, eu sou um idiota. Talking Ben, Ben 10, Ben 10 já tem tudo a ver com esse meu canal aqui. Nada melhor do que eu fazer uma linda homenagem como essa. Só que quando eu fui pesquisar o Ben 10 sentado, eu estava com uma dificuldade extrema de achar ele. Eu até pensei em usar esse Ben 10 aqui, feito em massinha para bolo, mas eu preferi não. E acabei optando pelo design do Ben 10 jovem. Só que nenhuma imagem que eu achava tinha as pernas dele para baixo. E a única que eu achei dele em HD sentado era uma que ele estava de olho rosto. Gente, magoou o Ben 10. Mas, como vocês sabem, eu sou mago do Photoshop. Então, eu comecei a colocar só 1% do meu poder de limpeza de imagem para transformar esse Ben 10 que estava com o olho rosto. em um Ben 10 completamente normal. Foi aí que eu me liguei que o olho dele estava esbudegado junto e nada disso adiantou de nada e eu só perdi o tempo. E meu Deus, que horror que isso ficou. Não era mais fácil você ter pego outro olho, espelhado lá no outro olho e diminuiu só um pouquinho esse olho que estava esmegaiado? Porra. O maluco é brabo. Então, eu optei por ignorar isso por um tempo e começar a apagar o fundo da casa dele. Uma pessoa perspicaz diria, nossa, Victor, ele já estava sentado no sofá, podia ter aproveitado essa imagem toda. Eu sei disso, eu sou um completo idiota, mas eu apaguei o fundo porque eu preferi. Então, depois de toques e retoques, a gente conseguiu apagar tudo da volta do Ben 10, deixar ele mais limpo aí e era hora de tentar estender as pernas desse cara. De início, eu estava confiante, eu não sei bem porquê, mas eu estava sentindo que estava ficando parecida a qualidade da imagem, então talvez ia funcionar muito bem se eu simplesmente ficasse esticando, copiando um pedaço da parte, copiando e colando, copiando e colando. Até que eu vi sem zoom e percebi que eu tinha construído um novo Transformers. Ele estava parecendo um robô, ele estava ultra duro e eu vou ter que dizer que a versão no final não ficou muito melhor do que isso. Eu adicionei umas dobrinhas ali na roupa só para fingir que tinha alguma tentativa e ficou isso aí mesmo. Lembra daquele rosto que estava parecendo que ele estava meio bêbado, meio drogado, estava com o olho meio fechado, estava esquisito, parecia que ele tinha tido um derrame. Então, o meu jeito de consertar isso foi não consertar isso e colocar outro rosto olhando para frente por cima desse rosto. Eu jamais seria capaz de dizer que isso aqui ficou perfeito ou bom em qualquer nível, mas eu acho que está vendendo o suficiente a ideia. Parece que é o Ben 10 usando uma máscara de Ben 10. O pescoço dele está tecnicamente meio torto, mas ninguém vai ligar. Não, pô. Imagina. Agora que ele estava sentado, isso poderia parecer que já tinha acabado o meu sofrimento. Mas não. Era aí que ia entrar o meu maior sofrimento. Qual? Porque esse era o frame dele parado. Agora eu precisava do frame dele atendendo um telefone. Como eu não queria ter que redesenhar tudo do zero, eu tive a ideia de fazer metade montagem e arrumar os buracos que ficassem. Então primeiro eu peguei o frame do Ben 10 atendendo o celular de outra temporada, de outro desenho do Ben 10. E já arranquei a mão dele fora para a gente poder usar para o telefone. Segundo passo foi apagar o braço dele que já estava na imagem, né? Porque senão não ia fazer sentido ele crescer um terceiro braço para vender o telefone. Está bom que ele é o Ben 10, ele tem a força alienígena, mas não creio que seja para isso que ele vai usar. Só que o que ficou realmente alienígena foi o casaco que eu desenhei. Que não importava o quanto eu me esforçasse, ele sempre ia ficar feio. Mentira, eu poderia ter me esforçado de verdade e feito um negócio bom. Mas como eu queria fazer isso em cinco minutos, não foi exatamente o resultado que eu esperava, mas estava funcionando. Então eu tentei copiar parte do braço dele que restou, inverter ele e encaixar mais ou menos onde ficaria a mão dele se ele tivesse com o telefone na orelha. Interessante. A mão falsa do Ben 10 de outra temporada dentro dessa manga. E agora eu ia precisar, infelizmente, redesenhar uns pedaços disso daqui para tentar fazer algum sentido desse braço. Como tudo até então, eu não coloquei muito esforço nisso, mas eu acho que vendeu o suficiente de novo. Dá para parecer que é um braço que está atendendo o telefone. Será? Uma pessoa não ia nem reparar que foi feito com outro braço e um desenho... Imagina, imagina. E agora eu ia recortar fora o telefone do gancho, porque não ia fazer sentido o telefone seguir ali e ir na mão dele e tentar encaixar entre a orelha e o braço. Claro que quando eu fiz isso, eu também acabei reparando que estavam faltando uns pedaços do telefone, porque ele era um telefone que estava num gancho na imagem, então eu tive que cobrir esses espaços de forma muito bem trabalhada, que você pode ver, cheio de luzes, uau, muito, muito bom trabalho. E finalmente estavam prontos os dois frames que eu ia usar para fazer esse jogo do Ben 10 conversando sims ou não. Comecei então o projeto do Game Maker e já arrastei para dentro das duas imagens que a gente ia precisar, fiz um objeto para elas terem a programação dentro dessas imagens e taquei elas para dentro da sala. Foi aí que eu descobri que a sala era muito pequena em relação ao nosso grande Ben. Também conhecido como Big Ben, lá em Londres. Depois de algumas alterações no tamanho da câmera, agora ele estava funcionando bem. Entendeu? Bem. Que piada merda. Mas não tinha como falar com ele se a gente não tivesse um botão para ligar para ele. Então é óbvio que daí eu fui para o Photoshop, comecei a trabalhar num ícone e eu mesmo, mentira, eu só peguei e surrupiei um de uma imagem de baixa qualidade do Talking Ben. Sério, a qualidade disso está ridiculamente baixa e só piorou quando eu coloquei o objeto na sala e descobri que ele era minúsculo. Então eu tive que aumentar o tamanho desse objeto que já era de baixa qualidade, deixando ele com o dobro de baixa qualidade. Agora era hora de programar para esse botão ter realmente, bom, programação dentro dele. Então quando eu clicava, ele entrava no modo em ligação e quando eu clicava de novo, ele desligava. Testando isso já estava funcionando bem, ele estava trocando de ícone para o modo ligação ou sem ligação, só que estava faltando a animação do Ben. Só que ajeitar isso era agora super simples por causa daquele modo que eu tinha criado em telefonema ou não. Era só falar que quando em telefonema, ele ia estar com o telefone na cara e quando não, ele ia desligar. E pronto, já saiu funcionando direto. Tudo isso é muito simples. Mas não precisa ser muito astuto para perceber que isso daqui está muito silencioso. E no Talking Ben, tem um somzinho quando ele pega o telefone da base e quando ele desliga. Então eu peguei um sound effect de telefone, cortei os áudios que eu achei que seriam os melhores, renderizei ele separadamente e quando eu coloquei para dentro do programa, ficou assim. E agora vinha a parte mais importante do projeto, que era ele identificar a minha voz. Como eu ia fazer isso no Game Maker, eu sabia bem como. Eu ia ter só que revisitar um velho amigo nosso, o jogo do Bmovie que eu fiz em 2019. Porque se você já viu esse vídeo, você talvez lembre que em um momento eu tentava uma feature nova que ia ser eu gritar para fazer o Barry subir. Ou seja, essa programação estava toda pronta lá dentro. Só que procurando nas minhas pastas, eu não encontrei esse projeto. Eu provavelmente apaguei ele ou perdi ele em algum momento, eu não sei onde ele está. Mas não se preocupe porque eu ainda achei o plugin que faz esse sistema. Então eu só tive que colocar ele de novo e aprender a usar. E quando colocado... Alô, está desenhando uma ondinha. Ah, quando eu falo. Agora que eu já tinha a confirmação de que estava funcionando a captação do meu microfone, eu precisava saber qual era o volume que ele pegava quando eu estava falando e qual era o volume que ele pegava quando eu não estava falando. Alô. 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 Com isso, eu já tive a informação de que o volume de quando eu estou falando é pelo menos acima de 100 dentro do programa. E quando eu não estou falando, fica por volta de uns 20, 30. Mas para que eu estou pegando esses números de nerd? Porque eu preciso que o Ben identifique quando eu parei de falar para ele me dar a resposta. Então, era hora de programar isso e fazer funcionar. Ok. Ele está no telefone. Nossa, passou uma moto aqui agora. Isso realmente foi assim. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Depois de um tempo massageando meu crânio para fazer meus neurônios voltarem a funcionar, eu pensei que a melhor forma de fazer isso seria um alarme que fica sempre rodando a partir do momento que tu falar a primeira palavra. Quando acabar o tempo e o alarme disparar, se o volume do microfone estiver abaixo do volume da sua voz, quer dizer que você parou de falar. E aí, ele vai escolher entre sim ou não para nos responder. Ben... Ok, isso foi rápido. Como já é de praxe, algumas coisas não funcionam de primeira aqui nesse canal, não é mesmo? Mas a segunda vez é sempre o momento em que dá tudo certo. Eu acho que não. Ben... Ben... Digamos que eu tive que fazer alguns ajustes aqui e ali, mas finalmente eu consegui fazer o tempo de resposta dele ser natural. Ai, caramba. E aí, Ben, eu vou passar no Enem? Nem vou fazer... Fala, Ben. Quanto é que é 2 mais 2? Não. Agora que isso já estava funcionando, eu podia tirar aquele negócio que desenhava as ondas sonoras por cima da cara do Ben 10. E o próximo passo era muito importante. A gente precisava de uma voz para o Ben. Porque o Talking Ben, ele responde oralmente o que você perguntar. Exato, exato. Então eu optei por adicionar um sistema de text-to-speech. O que isso significa? Ele transforma texto em falas. Mesma coisa que você vê no Google Tradutor, só que agora para o nosso Talking Ben. Adicionei o código que faz rodar o plugin do TTS e era só testar agora. E aí, Ben, como é que você se sente com uma voz nova? What the f... Um momento de poucas palavras. Então eu passei uns 15 minutos analisando o código de outro projeto meu, o Pintos. Vocês já viram aqui no canal. Porque lá eu tinha esse sistema de TTS funcionando. Então não fazia sentido ele não funcionar agora. Analisei bastante coisas e fui testar de novo. Fala, Ben. Tu me acha legal? Vamos lá, Ben. Comecei a alterar o meu código então, achando que poderia ter alguma coisa a ver com o delay que eu tinha tentado colocar. Não, porra. Para ele desligar um pouquinho depois. Talvez isso estivesse fazendo ele não ler o código, sei lá. E aí, Ben, vai chover hoje? Caralho, meu irmão. Muito Batman esse bem aí. Então eu estarei em outro sistema de TTS que eu nem sabia que existia, mas que era novo de algum cara indiano aleatório do YouTube. Ok. E os resultados foram surpreendentes. E aí, Ben? Então depois de uma hora tentando fazer uma coisa que eu sabia fazer no passado e que não tinha razão nenhuma para não estar funcionando, eu encontrei um comentário em um vídeo daquele cara indiano explicando que eu precisava desligar essa opção aleatória aqui nas opções do Game Maker. Uma opção que eu não sabia que existia, não sabia que estava ligada e não sei porque estava ligada aqui e não no projeto antigo que eu fiz no mesmo Game Maker. Mas pelo menos, desligando essa desgraça, a gente podia finalmente ouvir o Ben 10. Vamos ouvir. E aí, Ben, tu rebola na banana? Ué, pensei que a gente ia ouvir ele, porra. Que droga. Eu sei que é assustador isso daí ter bugado, mas relaxa que bugou porque eu tive que alterar os códigos, né? Para fazer funcionar com aquele outro método lá. Então, voltando para o primeiro método, agora ele estava funcionando bem. E aí, Ben, você rebola na banana? Não. Ok. Foi um simples não. Me entregue por um robô que escolhe aleatoriamente o que ele vai falar. Programado por mim em o que teria sido cinco minutos, se não fosse uma hora de um bug nada a ver. Mas eu estava feliz. Para fechar com chave de ouro, agora a gente só precisava animar a boca dele quando ele estivesse mexendo ela, né? Porque ninguém fala sem abrir a boca. Nem. Então eu peguei um frame qualquer que tivesse a boca dele aberta, diminuí e deixei mais ou menos no mesmo tom e no mesmo lugar da boca normal dele. Ok. E agora a gente tinha uma versão animada da boca abrindo e fechando. Programuei para ela só rodar quando ele estivesse falando alguma coisa. E finalmente a gente tinha o robô que a gente precisava. Fala, Ben Tennyson, meu herói favorito. Como é que tu anda, meu parceiro? Ainda afim assim de dar uma saída comigo? Não. Caraca. Nossa. Então eu resolvi mostrar para os meus amigos e fazer as perguntas que eles me pedissem para ver se ele estava funcionando mesmo. E aí, rapaziada, vocês querem fazer alguma pergunta para o Tolkien bem? E aí? Ah, não. A gente está jogando o Tolkien bem na moral. Cheguei no Tolkien bem. É literalmente bem mesmo, né? Quem tu quer que eu pergunte para ele, cara? Tá de calcinha então? Tá, vou perguntar se ele está de calcinha. Ô, Ben, tu está de calcinha, meu velho? Sim. Ih. Olha essas coisas. Foda-se. Que grosseiro, meu parceiro. Tua calcinha ela é azul? Não. Tua calcinha ela é vermelha? Não. Tua calcinha ela é verde? Não. Tua calcinha ela é verde? Cara, se ele fala que é verde. Olha que grosseiro. Pergunta se o vô dele vai mostrar o saco dele logo. Teu vô vai mostrar o saco logo? Foda-se. Porra, não tá acompanhando o saco do vô Max? Não. Ai, caralho. Cara, deixa eu ver se eu entendi. Você refez o Talking Ben, só que é literalmente o Ben. É isso. Ótima ideia de vídeo. O público amou o Talking Ben. Aparentemente tem alguma magia que faz um robô idiota te respondendo uma pergunta com sim, não, ou foda-se, ser um entretenimento de alta qualidade. Só que eu não queria parar aí. Esse vídeo ainda não tinha o fim. E eu sabia o fim perfeito pra ele. Eu ia testar de uma vez por todas se esse robô é místico de verdade ou não. A minha ideia era maligna, mas simples. Eu ia fazer um teste ao vivo com mais de 500 pessoas, onde elas teriam menos de 15 segundos pra responder cada questão. E depois, eu ia fazer o mesmo teste, questão por questão, só que perguntando pro Talking Ben. E aí, a gente ia saber de uma vez por todas se ele sabe de verdade as respostas, mesmo ele escolhendo elas aleatoriamente. Bora pro teste. Interessante. O que vai acontecer aqui hoje? Vocês vão responder cinco perguntas técnicas, matemáticas e de lógica. E vocês vão ter umas 15 vezes mais tempo do que o oponente de vocês. Vocês vão ter uns 15 segundos contando a leitura. Se vocês errarem isso, acabou. A humanidade se fodeu. E vocês não querem isso. A gente quer batalhar em prol de um bem comum. Pergunta no ar, valendo. Ih. Dois mais dois. Ah. A, B, C, D. Ah, mano. Teve gente que botou... Tá de sacanagem. Todo mundo tá espancando o quatro. Vitória pra vocês, tá? Corretíssimo. Parabéns. Vamos começar a dificultar mais as coisas. Você sabe que a vida não é mamão com açúcar. Cinco divididos por três. Dois vírgula um. Um vírgula sessenta e dois. Um vírgula sessenta e seis. Ou dois vírgula sessenta e um. O povo está marcando um vírgula sessenta e seis. Está ganhando disparadamente. E, mais uma vez, certa resposta. Não, era o... Certíssima resposta. Está fácil demais? Porra. Essa eu tive dificuldade, na moral. Sendo bem honesto. Vocês já viram a dificuldade, né? Começamos com dois mais dois. Foi pra cinco. Dividido por três. E agora, o que que vem? Quatro X mais dois igual a trinta e oito. X é então o quê? A, B, C ou D. Rapaziada... Daqui eu já não sei mais nada. Peso no B. Todo mundo no B, inclusive. Vai com calma. A geografia não é meu forte. Beleza, gente. Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo ridicularizar esse teste? Zoar com esse teste? Ai, caramba. Acabar com ele? É isso que vocês estão querendo? Vocês já detonaram três de cinco perguntas? Ué, é B mesmo? Três de cinco perguntas. Vocês estão provando a genialidade da raça humana, velho. Teste seu raciocínio. Noventa e cinco por cento das pessoas erram esse teste. Bom. Maçã igual a sete. Uva igual a cinco mais maçã. Maçã igual a um mais três banana. Maçã mais uva mais banana igual a... O chat errou. Eu não estou acreditando. Uva igual a cinco mais sete. Ou seja, uva igual a doze. Maçã, que é sete, é um mais três banana. Então as três banana é seis. Só que aqui tem só uma banana. Uma banana é dois. Não estou acreditando que vocês não passaram nessa, cara. Preparados? Todo mundo preparado? Olhos afiados? Olhos afiados na tela? É o momento. A pergunta de diamante. Vai lá. O pai de Maria tem cinco filhas. Naná, Nené, Nini, Nonô. E qual o nome da quinta filha? Naná, Nené, Nini, Nonô e... Não, pera. Não, não, não. Pera aí, desculpa. Vocês provaram que o chat não cai... Não, não, não. Eu errei, mané. Eu errei. Não, deixa eu voltar aqui. Isso daí é pegadinha. Pera aí, pera aí. Naná, Nené, Nini, Nonô. Ah, é a Maria, pô. Só o nome da quinta filha. Naná, Nené, Nini, Nonô e... Certa resposta. Cara, o negócio de, assim, lógica. Às vezes eu me dou muito mal porque eu vou na emoção, tá ligado? Eu fui pela lógica entre aspas. Porque eu fui pelo alfabeto, né? Naná, Nené, Nonô, Naná, Nené, Nini, Nonô. Seria o Nunu, no caso, se fosse pelo alfabeto. Mas não. Já tava falando da irmã ali. A Maria tem, né? Mas outras irmãs... Enfim, eu acertaria o que dizer. Ah, caga no mato. É, eu acho que você entendeu onde eu quis chegar. Vocês provaram que o chat não cai... Errei de segundas. Quer dizer, acertei de segunda. Básicas, vocês acertaram quatro perguntas de cinco. Só que agora, vocês têm que conhecer o vilão, né? Tal que, Ben, irá responder agora as perguntas de vocês. Vamos ver. As mesmas perguntas respondidas por vocês, Nubes, serão agora respondidas por um gênio da matemática. Eu vou, então, lançar pra ele a primeira pergunta. Pergunta. Dependendo de qual for a sua resposta, vocês talvez já tenham livrado a humanidade de uma morte horrível, tá? Será? Ben, quanto é dois mais dois? Seria. Quê? Ben. Ô, Ben, deixa eu falar, filha da puta. Seria. Ben, quanto é dois mais dois? Seria. Seria, amigo. Seria a resposta errada. Seria. Seria. B também não é. Puta merda. Caralho. What the fuck, mano? Seria. Ó, amigo, já foi a tua vez de responder. Seria. Pergunta número dois, Ben. Ah. Meu velho amigo. Ah. Cinco divididos por três. Qual a alternativa correta, Ben? A, B, C ou D? Seria. Já era. Ben acabou de jogar fora a sua chance. Sabia que tu é um burro, né? Sabia que tu é um otário. Seria. Agora já era. Agora não adianta, não adianta você tentar acertar agora. Agora já acabou, talvez. Ah, meu amigo, já perdeu. A raça humana já ganhou, mas agora eu quero saber quantas que tu vai conseguir acertar. Será? Se é que tu consegue acertar alguma, seu lixo. Seu lixo robô. 4x mais 2 igual a 38. Quanto que é o x nessa equação simples, seu otário? D. Acertou? Eu não entendi. Você disse D ou B? B. Ele falou B. Ele acertou. Ele acertou. Ele acertou agora. Ele disse D. É. Eu vou ter que abrir aí uma chance pra ele, porque eu não ouvi bem o que ele disse. Estava baixo. Eu entendi B. Essa aqui eu acho que tu nem consegue. Essa daqui é longa. Eu vou ter que te explicar, tá? Se é um robô imundo. Teste seu raciocínio. 95% das pessoas erram nesse teste. Maçã igual a 7. Uva igual a 5 mais maçã. Maçã igual a 1 mais 3 banana. Maçã mais uva mais banana é igual o quê, irmão? Tu quis dizer A ou Ud, tipo, não entendi a pergunta? O filho da p... Quis dizer A ou Ud, não entendi a pergunta? O filho da p... O pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nené, Nini e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha, Bendeus? Maria. Valendo. É a Deão. É a Deão. Travou? What the fuck, mano? O outro falava que é Bruna, mano. Alô? Acho que foi demais pra ele. Foi um pouquinho demais pra ele. Ele não trancou, não. Pai de Maria tem 5 filhas. Naná, Nené, Nini e Nonô. Qual é o nome da 5ª filha? A, Nunu, B, Nenê, C, Bruna, D, Maria. Am. Maria. C é um. Tu é burro pra caralho. Mano, Bruna, caraca. Tu é uma anca. Tu é um inerdu. Agora eu já. Cala a boca. Cala essa tua boca. É isso. Parabéns. Vocês venceram contra um robô sem personalidade e sem conhecimento. Uau. Ai, ai, ai. Mano. Parabéns. Todo mundo às vezes pensa que esses robôs entendem o que a gente tá falando, mas eu vou provar agora inclusive que não, ó. Quer ver? Ben, eu sou um cara legal? Ben. Deixa eu dar a possibilidade dele responder uma coisa que faz mais sentido, assim. Não que eu queira me achar, nem nada. Ben. Ben, eu sou um cara legal? Cala a boca, seu lixo. Sim. What the fuck, mano? Não quer dizer que eu sou um cara legal. Cala a boca, seu lixo. Ô, meu amigo, eu te programei 10 respostas possíveis. Poderia, por favor, pelo menos, fingir que eu sou um cara legal? Sim. Tá bom. Então, num universo que eu sou um cara legal, tu consideraria, por exemplo, sair comigo, se divertir comigo, tu acha que eu sou um bom amigo? Cala a boca, seu lixo. Nossa, puta. Cala a boca, seu lixo. Que porra é essa? Mano, eu juro que eu programei mais respostas por esse mer... Não, não é possível. Ben 10, você consideraria a minha amizade agora? Não. Nossa, que sincero. Você usa calcinha, seu otário? Não. Ué? Eu uso calcinha? Cala a boca, seu lixo. Caralho, cara. Ben, você é inteligente? Você tem personalidade? Você tá criando emoções? Cala a boca, seu lixo. A gente só manda essa, mané. Cara, vai... Caraca, meu... Ben, você é Bolsonaro? Você é 17 neles? Ben 17? Vai, mané. Fantástico. Tu sabia que tu tem a porra de um sim e de um não que tu pode usar, né? Não. Sacástico ainda, filha da puta. Vou te quebrar na porrada, tu vai ver só o que vai te acontecer. Tu acha engraçadinho, né? Não. Ai, caraca. Mas tu é, tu é bem do engraçadinho. Fica de tiração comigo, tu vai ver onde é que tu vai se encontrar daqui a pouco. Vou te dar uma muqueta nessa tua cara aí. Deixa eu deixar com o olho roxo, amigo. Vai gostar daí? Cala a boca, seu lixo. Ben, me responde uma coisa, sim ou não, caralho. Cala a boca, seu lixo. Nossa, mano. O computador tá com raiva do olho dele, mano. Tô tentando manter uma conversa aqui contigo, na amizade mesmo. Pra gente se divertir aqui, pra trazer uma alegria pro povo. O chat tá todo aí, ó. Prestar atenção na tua resposta. Diz pra mim, tu é flamenguista? Cala a boca, seu lixo. Caralho, cara. Vou tirar o cala a boca. Boa. Pronto, tiramos as opções dele. Ele não tem mais o que fazer contra mim. Bendez, você gosta de mim? Não. Nossa. Bom, tá aí, gente. Gema, please, trazendo pra nós um pouquinho de alegria com esse robô doido aí do B&D que ele criou aí, tá ligado? No estilo talking mesmo. Ficou muito maneiro, cara. Muito divertido, muito engraçado. Esse cara sempre trazendo alegria, cara. Eu gosto muito dos vídeos dele. E tá de parabéns, como sempre aí. O cara mandando muito bem na edição. Essa parada de programação, mano. Tem que ter muita paciência. E pelo visto é o que ele tem. Porque ele sabe que vai trazer um entretenimento muito maneiro pra nós. E muita bufão com vocês. Bufão, bufão também faz parte, né? É verdade. Link do vídeo do Gema, please, tá lá na descrição. Se vocês quiserem mais algum vídeo do Gema, please, deixem nos comentários. Talvez tenha algum vídeo que eu ainda não assisti dele e que vocês gostaram para um caramba de assistir. Gostaria de ver a minha reação. Então, deixem nos comentários pra eu saber o que vocês querem. Também comentem se vocês gostaram. Pra eu saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. No caso dele ou de outros canais que eu trago aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por terem ficado comigo até aí. Até a próxima. E valeu, guai. E aí